Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre o Xbox Series S e a nova versão do Metro Exodus, o Metro Exodus Enhanced Edition. O jogo saiu em 2019 ou 2018 para PC e consoles e agora ele foi remasterizado para a nova geração, Xbox Series S, Xbox Series X e também o Playstation 5 e tem uma versão do PC que exige que você tenha uma placa que suporte Ray Tracing. Tem muita gente falando que o jogo está rodando muito mal no Xbox Series S por conta de uma análise feita na Digital Foundry, onde eles disseram que em alguns momentos, por exemplo lá em Taiga que tem muita vegetação, a resolução do jogo chega a cair para 576p. Então as pessoas estão usando essa meia verdade para poder falar que o Xbox Series S não é um bom console ou não é um console de nova geração e a gente vai bater um papo sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito, é importante que você se inscreva aqui no canal para que eu continue trazendo essas análises aqui no YouTube, trazendo esse bate-papo. Segue lá no Twitch, arroba loucobaltar, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabate shop, agvgmol e também a Amazon tem o Xbox Series S lá por R$2.500, promoção para a Prime. E sim, eu recomendo esse console ainda para quem não tem nada para jogar e eu vou explicar tudo isso nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu estou fazendo esse vídeo do Xbox Series S? E trouxe alguns vídeos para a galera, trouxe o Red Dead Redemption, ainda vou jogar o Red Dead Redemption, a versão de retrocompatibilidade em live. Mas a minha namorada que está usando mais o console aqui e ela está doida pelo Xbox, ela achou o Xbox sensacional, pequenininho, controle excelente, sem fio. O único problema, entre aspas, é que ela consegue drenar a pilha do console, porque ela fica jogando 7 horas o Ori, pulando no mesmo lugar, sem conseguir sair. Ela conseguiu zerar o Ori, o segundo, e agora ela está zerando o primeiro Ori. Ela está fascinada com o console, um console que tem uma placa de vídeo razoavelmente boa, decente, que tem um processador excelente, o mesmo processador do Playstation 5 e do Xbox. Series S tem um armazenamento ali de 512, que pelo menos para mim aqui eu instalei um monte de jogo já. Estou com o Guias of War instalado, o Guias 5, estou com o Ori 1 instalado, estou com o Ori 2 instalado, estou com o Red Dead Redemption instalado. Ou seja, está tudo instalado ali e eu ainda não tive nenhum problema de armazenamento. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu postei a promoção de R$2.500 na Amazon, lá no Twitter, e algumas pessoas vieram falar assim, Esse console não recomendo para ninguém, isso não é nova geração, esse console não vai durar a geração inteira, esse console roda jogos a 512p. E eu falei assim, porra, 512p? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu fui procurar e acabei caindo no canal lá do Gamer Sem Regras, que ele botou assim, se você comprou um Xbox Series S, você é um otário. E o grande problema disso, é que esse tipo de comentário, por exemplo, um cara perguntou lá, Pô, Balta, esse console está valendo a pena? Vai que você bota Series S? E os caras responderam isso, não, ele roda jogos 1512p, e blá 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 blá. E o cara que é menos antenado, o cara pode acabar achando que a parada realmente não é maneira, não é legal. E eu que sou um cara entusiasta aqui, eu achei que é bacana. O console é bacana, eu rodei o Gears lá, a roda em 1080p, em 4K, eu já falei isso aqui várias vezes, cara. Para mim não importa se é 4K, importa que me pareça 4K. E por isso vem essas tecnologias de resolução dinâmica, VRS, que está presente lá no Metro Exodus. São as empresas tentando fazer de tudo para priorizar os 60 quadros. Então a galera, muitas vezes se pergunta, pô, por que, principalmente a galera do PC, por que a Microsoft, ela não colocou uma placa de vídeo melhor no Series S, melhor no Series S, em vez de um processador melhor? Essa é a minha crítica também, né? Eu queria que o Xbox Series S tivesse uma placa de vídeo melhor. Só que a Microsoft chega para você e fala, você quer o melhor, filho? Tem o Series X para você comprar. E se você tivesse uma diferença de qualidade gráfica muito próxima entre os dois, você acaba matando o Series X, no caso. Porque você vê que a qualidade tanto do PlayStation 5 para o Xbox, nos mesmos jogos que você vê, o Xbox é muito mais forte que o PlayStation 5. Forte, entre aspas, não. Ele é consideravelmente mais forte que o PlayStation 5 no papel, mas quando você vai para a prática, ele é ligeiramente superior. Então os jogos, eles ficam muito parecidos. Então se você tivesse uma qualidade de, uma placa de vídeo melhor, talvez os jogos ficassem tão bons no Series S, que não ia fazer sentido nenhum você ter um Series X. Então a Microsoft prioriza o processador do console, para que os 60 quadros ali, na maioria dos jogos, ou nos jogos competitivos, por exemplo, ou jogos multiplayer, você consiga alcançar tranquilamente, porque precisa muito mais de processador nesses jogos de placa de vídeo, porque geralmente os gráficos desses jogos são horrorosos, e você dá uma garibada na resolução. Agora, quando vem um jogo como o Metro Exodus, que é um jogo que foi bizarramente pesado desde o primeiro, o Metro sempre gerou problema no PC, quando saiu o 2033, era pesadíssimo o jogo, era bugadíssimo, depois veio o Last Light, bugadíssimo, depois veio o Exodus, que veio sem o Ray Tracer, e depois fizeram um update para o Ray Tracer, e ele deu uma desgraça, a galera deu o hate em cima do jogo, porque o Ray Tracer não funcionava bem, você precisava de uma 2080 Ti, para rodar com o Ray Tracer e tal, e depois veio o DLSS, a parada foi melhorando, e agora essa nova versão, a Enhanced, ela exige no PC que você tenha uma placa de vídeo com suporte ao Ray Tracer, ou seja, se você não tem Ray Tracer, se você não tem uma RTX ou uma AMD de nova geração, eu nem sei se ele está disponível na AMD, porque rolou um papo aí de que talvez não fosse compatível e tal, não sei, não procurei, porque o Metro Exodus para mim, já tentei jogar várias vezes, é aquele tipo de jogo que é ruim até com o Ray Tracer, é ruim em 4K, o Ray Tracer não vai fazer o boneco falar, e o jogo é terrível, um monte de personagem falando com você o tempo todo, e o teu boneco não dá um pio, e os caras ainda zoam, os NPC do jogo ainda ficam zoando, que o cara não fala nada, então quando você vai comparar, o Metro Exodus num PC, por exemplo, que você precisa ter uma RTX, que hoje em dia é uma RTX de 2060, ela não custa menos aí de 3 mil, no ruim, no ruim, 3 mil, 4 mil, nos preços de hoje, e você vê o Xbox Series S por 2.500, você fala assim, porra, é aceitável, você tem um ótimo processador, você tem um armazenamento aí, que é pouco, mas daqui a pouco o preço dessas porra vão cair, já está caindo demais, você tem uma placa de vídeo decente, que te permite rodar os jogos, e quando você faz uma comparação, o Xbox Series X, ele não é duas vezes melhor do que o Xbox Series S, para rodar o jogo, para rodar jogos, ele apenas consegue rodar os mesmos jogos, numa qualidade melhor, então os jogos, os consoles, eles têm o seu público, o Xbox Series S, ele é um console para o cara, que sei lá, o cara tem um Playstation 4, pô, agora eu quero, não, eu gastei dinheiro no Playstation 4 pra caramba, ou jogos que saírem no Game Pass, lá, que forem multiplataforma, que a Microsoft botar, ou então os jogos que só vão estar, lá no Xbox, eu posso ter um Series S aqui, a qualidade dele com certeza é melhor, gráfica, do que um Playstation 4, e, é ok, ou o cara que não tem nada, não teve o Xbox, o One, não teve o Playstation 4, agora não tem grana para comprar um PC, o cara fala, pô, eu quero jogar, o cara vai lá e compra o Xbox, você tem que saber que é um console, de 299 dólares, é um console que pelo preço dele, hoje em dia, você não compra uma placa de vídeo, só nesse preço, uma placa de vídeo com a mesma qualidade nesse preço, e você tem que comprar a placa de vídeo, memória, placa-mãe, fonte, processador, gabinete, controle, que inclusive está em promoção, o controle original, do Xbox na Amazon, lá por R$369, teve gente falando aí, que o controle estava R$280, mentira, o controle do Xbox custa R$450, no mínimo, e estava em promoção lá, na Amazon, por R$360, ou seja, é um console, de baixo custo, que cumpre, muito bem, a função dele, que é jogar o jogo do Xbox, cara, uma qualidade, para quem não liga, ou não pode pagar, por uma qualidade melhor, se eu botar o Ori aqui, rodando no PC em 8K, e der para minha namorada, ela não vai perceber a diferença, quando eu estava jogando o Ori 2, que roda em 4K, no Series S, eu notei a diferença do PC, o caralho, é um pouco diferente, o fundo ali, é meio borrado, a parte de trás, mas o jogo é lindo, e quando eu botei o Ori 1º, para ela jogar, eu notei mais a diferença gráfica ainda, eu falei assim, o gráfico está diferente, o outro é melhor, ela não viu porra nenhuma, ela não viu nada, ela não conseguiu ver a diferença, gráfica de um para o outro, então para o cara que vai jogar, casualmente, o cara vai jogar um FIFA, provavelmente o FIFA, vai rodar em 1440p, 64, porque o FIFA é muito leve, aí chega lá no replay, e a porra cai para 34, igual faz nos consoles, sempre foi assim, então, Warzone, esses porra desses jogos online, vai rodar, é tanta combagem, é tanto tiro, é tanta partícula, por um online, que você não percebe a diferença, e você tem que sempre, saber que você está pagando, por um console barato, é um console de entrada, é um console para quem quer jogar, e não vai ficar preocupado com os gráficos, e você tem que aceitar que um jogo ou outro, talvez não rode tão bem nele, ah, você pode escolher, você vai jogar o jogo, ou você não vai jogar, você pode comprar o console também, e mais para frente, vou comprar aqui para jogar os jogos, fazer igual um pesista, safado, compra o console, igual o cara compra a placa de vídeo, daqui a um tempo o cara vende o console, e compra o outro melhor, agora a situação melhorou, eu vou comprar o Series X, então o Series S, ele tem uma razão, dele existir, eu não posso chegar aqui, e falar para o Microsoft, só que o console é uma merda, vocês deviam ter colocado, uma placa de vídeo melhor, porque os caras com certeza, fizeram inúmeros estudos, para poder lançar, aquele console ali, para ele ser, uma alternativa, ao Playstation 5, ao Xbox Series X, e eles com certeza, eles foram muito mais minuciosos, do que qualquer análise, que a gente vê aí na internet, quando a Microsoft, soltou lá, todo mundo falando, ah, a Microsoft mentiu, jogos em 1440p, 60 quadros, o Wari, roda em 4K, pelo menos é o que ele aparece lá, para mim, 4K, está em 4K? Não sei cara, me parece 4K, para mim, não faz diferença, então a NVIDIA falou lá, RTX 3080, jogos em 8K, só se for o Wari também, tudo isso aí é marketing, se você comprar, por acaso, o console, e se sentir decepcionado, com, ah não, vou rodar o jogo aqui, não curti, depois, mais para frente, você vende, isso é o que eu penso, isso é o que eu penso, e agora, para um cara, mais entusiasta, é o cara que está sempre ali, é o cara que quer 4K mesmo, aí você não tem como fugir cara, você vai ter que comprar o Xbox, Series X, se você quer ali, os jogos da melhor qualidade possível, ou Playstation 5, ou você vai ter que gastar um dinheiro no PC, quando a galera fala de gráfico também, o Demon's Souls, quando você bota lá no modo qualidade, no Playstation 5, você não sente diferença gráfica, e o jogo cai ali para 24 quadros cinematográficos, 15 quadros, quase jogável, terrível, terrível, quando você, quando você sabe, que o jogo ali, rodando em 1440p, ou com a resolução alternando, está cheio de técnica de resolução ali, não sei se tem, acho que o VRS não tem, no Demon's Souls, mas, vai, mas está presente, por exemplo, no Metro Exodus, tem resolução dinâmica, cara, os caras fazem de tudo, para que você, não perceba, que a resolução está sendo alterada, num caso mais, mais grosseiro, como o do Metro Exodus, provavelmente você vai perceber, que a resolução está feia ali, em algumas partes, assim como eu percebi no Gears 5, que em alguns lugares ali, fica meio estranho, mas o VRS, ele diminui a quantidade de pixels, em alguns determinados pontos da tela, você nem percebe, cara, que você está olhando para o boneco, a parada lá no cantinho da tela, lá no canto inferior, lá embaixo do teu boneco, a resolução cai ali, e você não percebe, então, os caras priorizam, os 60 quadros, sempre, para que não haja quedas, e fazem essas paradas, e assim como o Xbox, o Playstation 5 também, e o Series X, também vai ter jogo lá, rodando a resolução mais baixa, do que o 4K, mais baixa do que 1440p, talvez, mais para frente, por conta lá, da desgraça do Ray Tracing, e na versão do Metro Exodus, para os consoles, nem tem o reflexo, que só está disponível na versão do PC, não tem reflexo Ray Tracing, é só iluminação, e sombra, se eu não me engano, não tem o reflexo ali, como tem no PC, vocês podem ver, aí nos diversos testes, agora vamos lá, a galera está hateando lá, o Game Sem Regras, por causa dessa porra, eu sempre falo, que eu não entendo, eu sei que tem guerra de console, a galera zoa, brinca, o caralho, mas tem muita gente, que não entende, e quando eu vejo esses caras, Game Sem Regras, o próprio cara, que eu fiz lá, o jovem espartano, que eu fiz um bate-papo com ele, e tem tantos outros, às vezes, os caras fazem uma zoeira, e os caras esquecem, de ponderar, de colocar o outro lado, eu estou zoando aqui, mas a verdade é essa, eu já fiz vários vídeos, que a galera vê o título, e fala assim, caralho, o cara está falando um monte de merda, quando eu explico a parada, está tudo ali, escrito nos mesmos detalhes, e é difícil você chegar, e me pegar na curva, e olha, não, Baltar, aqui você está errado, a minha opinião, em relação ao Xbox, é que ele tem um monte de jogo, que eu já joguei, a verdade é essa, e um monte de jogo ruim, lá, mas as coisas estão, prometendo, a Microsoft está prometendo melhorar, e a E3 do Xbox, já foi bem bacana, teve muita coisa lá, vai estar disponível também, no Playstation, Baltar, um monte de jogo, lá vai cara, mas o Xbox, você paga ali, um pouquinho ali, e joga aquela merda, entendeu, o cara só tem que saber, o que ele está comprando, então muitas vezes, esses caras, acabam, acabam criando uma antipatia, gigante, com o público, que não entende, do que eles estão falando, que não entende, que eles estão zoando, quando eles poderiam estar usando, o canal deles, para trazer mais público, o canal dos caras, se o meu canal, fica preso aqui, e não cresce, imagina o canal desses caras, então quando você chega ali, para o cara, e passa uma mensagem, honesta para o maluco, quando é 512p, os caras tem o trabalho, de ler, o site digital, todo o cara, ler a matéria, ler tudo, e na hora, de passar a mensagem, o cara vai lá, e faz uma zoeira daquela lá, console de otário, e tal, sendo que o cara, poderia até botar essa porra, mas ele chega lá, e fala assim, não cara, é isso que acontece, tem o VSR, tem a resolução dinâmica, porra, talvez, não dê tanta diferença, você tem que saber, que você está pagando 2.500 reais, ao invés de 4.000, 5.000, no console, tem a vantagem lá, da porra do game pass, então, o jogo não roda, em 512p, em 576p, o tempo inteiro, em determinadas partes ali, a resolução cai, porque o jogo é muito pesado, e é muito ruim também, diga-se de passagem, aí o pessoal fala assim, ah, botar mais os próximos jogos, e tal, eu estou curioso, para saber como esses jogos da E3, o Forza 5, o Psychonautos, Stalker, eu estou curioso, para saber como esses jogos, vão rodar, no Series S, talvez, fique ali, 1080p, não sei se vai ter Ray Tracing, 1080p, 60 quadros, só de estar em 60 quadros, para mim, é melhor do que estar em 4K30, bota o Ratchet & Clank, em 4K30, com o Ray Tracing, para você ver como é que fica, fica terrível, fica 15 quadros, terrível, Demon's Souls, terrível, também, terrível, e isso daí, eu não vejo ninguém falando, agora, a qualidade, com as técnicas de resolução, nesses jogos, é tão boa, que você bota o Ratchet & Clank, lá em equilibrado, com Ray Tracing, fica em 4K, em 1440p, em 1080p, não sei, foda-se, fica bonito para caralho, fica bonito para caralho, e para mim, é isso que importa, o Xbox, Series S, ele só precisa ser aceitável, para aquelas pessoas, que sabem, o que estão comprando, então, é muito importante, que você passe, a mensagem, mais honesta possível, para a galera, olha pessoal, é isso aqui, eu acredito, que a Microsoft, sabe o que está fazendo, pelo menos, o que eu vi, no console, até agora, eu achei ok, você compraria para você, comprei por causa do canal, comprei por causa da retrocompatibilidade, para testar, a minha ideia, era até sortear esse console, ele está aqui, ainda, para mim, quando os jogos saírem, stalker, não sei o que lá, provavelmente, eu vou testar, no Xbox Series S, eu vou jogar no PC, mas tem gente, que não tem dinheiro, para ter uma porra, do PC, não tem a colher master, patrocinando, e a terabyte, para ter um computador, de 30 mil, o cara não tem dinheiro, o cara vende o almoço, para comprar, a janta, e o cara não tem dinheiro, para comprar um Playstation 5, e pagar, 350 reais, no jogo, não tem ninguém, para dividir, não conhece ninguém, não tem grana, para comprar um Series X, de 5 mil, mas o cara consegue, parcelar ali, por 2.500, o Series S, e, vai usando, vai jogando, então, era isso, que eu queria, falar, no vídeo de hoje, eu não acho, que o Xbox Series S, ele seja, uma opção, ruim, talvez, ele seja, uma opção ruim, para mim, talvez, ele seja, uma opção ruim, para o gamer, sem regras, talvez, ele seja, uma opção ruim, para quem é, mais entusiasta, mas cara, para a galera, que quer jogar, ele está longe, de ser uma opção ruim, na minha opinião, ele está longe, de ser uma opção ruim, e eu não estou falando isso, porque o console, vende aqui no canal, não, porque ele vende, muito menos, talvez, até por conta, dessas paradas, que o nego fica espalhando, ele vende muito menos, do que os outros, a proporção, é sei lá, 10 para 1, em relação ao Playstation, o Series X, ele vendeu no início, mas depois, não apareceu mais, então, isso aí, cara, não é porque o console, está vendendo não, e a comissão dele, como ele é menor, é baixíssima, praticamente, não faz diferença, eu dou a minha opinião aqui, porque eu acho realmente, que o console, cumpre, aquilo que ele, que ele tem que cumprir, para o cara que quer jogar, e não tem dinheiro, para pagar um PC, ou nos consoles, mais novos, então pessoal, é isso aí, um grande abraço a todos, esse vídeo aqui, não é um ataque a ninguém, nem muito menos alguém, sem regras, eu só acho, que o cara tem muito, mais potencial, ele, Duff comunista, o, o, o jovem espartano, os caras tem condição, de ser muito melhor, do que ficar fazendo, guerra boba, de console, na internet, se você estivesse falando, a verdade, sobre o console, você podia estar vendendo, ele com link na Amazon, com link, sei lá, em outro lugar, porque, funciona, e é bem decente, eu que sou um cara, chato para caralho, acho decente, então, acho que dificilmente, dificilmente, as pessoas, que são, não são entusiastas, vão achar ruim, então, é isso aí, um grande abraço a todos, é nós, e até a próxima.